Bem, gente, obrigado e boa tarde para todo mundo. Esse webinar que a gente vai fazer hoje é falar um pouquinho sobre o que a gente está passando hoje no atual cenário econômico do país. Todo mundo sabe que a gente está passando por uma crise bem ruim, tem afetado bastante o comércio eletrônico, assim como o comércio físico também. O comércio eletrônico tem até sendo um pouco menos afetado do que o varejo tradicional, mas muitas lojas que a gente acompanha aqui estão querendo fechar as portas, não estão conseguindo sustentar suas operações. E aqui a ideia é falar sobre algumas práticas que geralmente lojas acabam não fazendo e e faz com que você acabe deixando dinheiro na mesa. E acho que esse é o principal ponto. Cada dinheiro que você gasta hoje com o marketing tem que ser cada vez mais empregado. Não sei se todo mundo conhece aqui a Vitex. Hoje a Vitex é líder na América Latina como software para e-commerce. São 15 anos aí desde 1999 que a Vitex vem trabalhando no comércio eletrônico. Hoje em dia é a principal e única solução da América Latina que é listada no quadrante mágico da Gartner e indicada pela Forster. Alô? Testando. Um, dois, três. Voltou, galera? Ótimo. Desculpa aí, pessoal. A internet hoje aqui está meio intermitente. Mas vamos lá. Vou botar um pouquinho que eu não sei até onde vocês escutaram. Mas eu estava falando um pouquinho sobre a Vitex, que hoje é líder na América Latina, tem 15 anos de experiência, desde 1999 que vem trabalhando na solução para e-commerce. A principal solução hoje listada pelo Gartner, hoje estamos no quadrante mágico. É a única plataforma hoje do mercado na América Latina que é PCI Compliance por dois anos. Essa é a maior certificação de segurança para gateiros de pagamento hoje do mundo. São mais de mil clientes online hoje, já em 12 países. Então, ou seja, toda a parte da América Latina, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México, já está hoje presente em todos os pontos. Não sei se todo mundo me conhece, mas eu vim de uma aquisição recente da Vitex, que foi feita em final de novembro de 2014, onde a Vitex se uniu com a Primordia para montar um produto chamado Vitex Fashion. Eu era um dos sócios fundadores da Primordia, trabalho com e-commerce desde 2006, já vim passando por várias empresas, sempre empresas próprias, como empreendedor. E agora eu vim me juntar com o time da Vitex para poder criar um produto novo e realmente fomentar o comércio eletrônico. Então, vamos lá ao que interessa. Gente, a questão é essa, a fonte secou. E quando a gente fala que é a fonte secou, a gente não está falando da cantareira, não. A gente está falando do bolso hoje do consumidor. Então, cada vez mais a gente recebe relatórios, matérias, dizendo que o povo brasileiro está cada vez se endividando mais, não está conseguindo pagar suas contas, o poder aquisitivo está cada vez diminuindo, o desemprego. Então, é uma crise generalizada e acaba que quem sofre isso é o empreendedor. É o cara que tem a loja virtual, que tem o varejo físico, que tem a lojinha lá no Brás, na Santa Efigênia. Está todo mundo em um momento de crise. E qual que é o principal ponto quando a gente chega nesse momento de crise? E aí, é um pensamento hoje que está na cabeça de todos os empreendedores hoje que tem loja e analistas de marketing, gerentes de e-commerce, diretores de e-commerce. Desistir ou persistir? Porque no final das contas, quando entra numa crise dessa, o principal ponto é galera, vamos ter que reduzir o investimento em marketing, porque não dá para manter esse valor que a gente está investindo por mês. Às vezes pode ser R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 100.000, mas sempre o primeiro ponto quando entra numa crise é reduzir o custo de marketing. Só que o grande problema hoje do Brasil, assim como no mundo, é que as lojas cada vez mais são dependentes de mídia paga. Então, quando a gente está falando que a gente vai diminuir o nosso investimento de marketing, a gente está falando que a gente vai vender menos. E se a gente vai vender menos, cada vez é mais difícil de se sustentar. E qual que é a realidade hoje do Brasil? 60% que é uma média das lojas virtuais, hoje em dia, dependem de mídia paga. E 30% geralmente são originados por mídias não pagas, como o Google Orgânico, recompra ou venda direta. Então, se a gente está falando de um cenário onde 60% do nosso faturamento vem de mídia paga, eu fiz uma conta básica para a gente poder acompanhar esse raciocínio que vai partir do nosso webinar de hoje. Vamos supor que a gente tem uma loja onde o nosso investimento de marketing seja de R$ 10.000 por mês. Você está pegando aqui uma loja de médio porte, onde o ROI dela é R$ 9.000. E o faturamento vindo de busca orgânica, desses R$ 10.000 de investimento, aqui estou botando só um cliente que faz investimento apenas em links patrocinados no Google, a gente tem um faturamento de R$ 90.000 vindo de mídias pagas, como o Google Link Patrocinados, e a gente tem um faturamento de R$ 60.000 vindo de mídias orgânicas, como o Google e outras mídias que não são pagas. Vamos chegar no faturamento de R$ 150.000. Qual que é o ponto que eu quero chegar nesse momento? Para a gente poder vender hoje R$ 150.000 com um investimento de mídia de R$ 10.000, eu não estou contabilizando aqui qual é o meu custo fixo para poder vender R$ 150.000. Vamos supor que o meu custo fixo para vender R$ 150.000 com produto, com estoque, com fulfillment, etc. seja de... Vamos botar aqui R$ 150.000. Então, aqui a gente está chegando no nosso breakeven da operação. E aí, a nossa diretoria fala que a gente tem que diminuir o nosso marketing em 50%. Então, tem que cair de R$ 10.000 que a gente investe, vai ter que cair para R$ 5.000. Supondo que o nosso ROI mantenha-se em R$ 9.000, estamos vendo que o nosso faturamento vai ser de R$ 45.000 vindo de mídias pagas, ou seja, eu caí pela metade do meu investimento, caí pela metade do retorno da minha mídia paga. Continuei faturando R$ 60.000 de mídias orgânicas, que geralmente também é complicado você reduzir o marketing e continuar vendendo organicamente a mesma coisa que você vendia antes. E cheguei no faturamento de R$ 105.000, ou seja, se eu diminuir 50% do meu investimento de marketing, eu tive uma queda de 30% no meu faturamento, o que eu quero dizer? Que eu não economizei R$ 5.000 mensal de marketing. Estou dizendo que eu estou aumentando o meu prejuízo no final. Porque se o meu custo da operação, o meu custo fixo para manter uma operação era de R$ 150.000, para vender R$ 150.000, se eu caio para R$ 105, e continuo tendo um custo fixo de R$ 150.000, vamos ver que eu aumentei meu prejuízo em R$ 45.000, mesmo diminuindo R$ 5.000. E, geralmente, o cara só vai ver isso daqui a 3, 4, 5 meses, momento onde o cara está vendo que não vai conseguir manter a operação dele. E a gente vai acabar quebrando uma operação em menos de 12 meses. Então, qual o ponto que eu quero chegar? Se a premissa de hoje é vamos ter que reduzir o investimento de marketing, como que eu consigo reduzir o investimento de marketing e, ao mesmo tempo, fazer com que o meu faturamento não caia tanto, ou, às vezes, até aumente? Então, a gente vai falar um pouquinho nos próximos slides. E o principal ponto é... Vamos sim, pessoal. A gente vai, depois, disponibilizar essa apresentação para vocês. Então, o principal ponto é... O que a gente vai fazer quando não se pode fazer nada? Essa é uma frase engraçada que tem hoje. Mas é... Como que a gente consegue realmente reduzir o valor de marketing e, ao mesmo tempo, não diminuir o nosso faturamento ou, até ao mesmo tempo, aumentar o faturamento? E, para a gente poder chegar nesse raciocínio, eu peguei aqui um pouquinho do funil. Eu não sei se todo mundo conhece hoje o funil de compras, de como funciona e como que a gente vai atuar em cada ponto dele. Eu dividi o funil em quatro partes. Então, a primeira parte é o... é a parte do acesso, onde 100% das pessoas estão entrando no nosso site. Depois dessas 100 pessoas que entram no nosso site, 5% delas colocam algum tipo de produto no carrinho. Desses 5% que botam algum produto no carrinho, 2% vão para a parte de checkout, de finalização de compra. E apenas 1% conseguem finalizar, efetivamente, essa compra e trazer como se fosse uma conversão. A gente, analisando esse funil, realmente é um pouco injusto. De cada 100 pessoas que entram hoje em uma loja virtual, apenas uma pessoa compra. Então, eu tenho que sempre trazer cada vez mais gente para conseguir ter um faturamento maior. A ideia é, se a gente conseguir trabalhar em cada ponto desse funil, seja na parte de colocar mais produtos no carrinho, aumentar o ticket médio do carrinho, diminuir o abandono de carrinhos de compras, aumentar a taxa de aprovação de pedidos, reduzir a taxa de rejeição no antifraude, a gente consegue, com a mesma quantidade de visitas, ou até menos, conseguir faturar mais nessa operação. Então, eu vou dar aqui alguns casos práticos, para a gente poder entender como é possível fazer isso em uma operação que não precisa ser uma operação de grande porte, você não precisa ter 10 pessoas de marketing trabalhando na sua operação para poder fazer isso. São coisas simples, que não demandam você também ter uma plataforma, hoje em dia, robusta como a VTEC, você pode trabalhar isso em cima de qualquer plataforma. São só plataformas de como se não tiver isso. Você tem hoje ferramentas que são apartadas, que conseguem integrar e fazer esse tipo de ações. O primeiro ponto dela, que é super importante, e aí também eu queria até entender um pouquinho de vocês, eu não sei quantos de vocês utilizam hoje o Google Trends. E o que ele faz hoje para a gente poder aumentar o número de visitas orgânicas vindo do Google? O Google Trends nada mais é do que uma empresa, um sistema do Google, onde você consegue ver o índice de buscas, e em cima disso fazer toda a estratégia de SEO. Então, eu vou dar um caso de um exemplo. Vamos supor que você venda refrigerador. Você tem um site de refrigerador que venda online. Então, todo o seu cadastro foi feito em cima de refrigerador, refrigerador Electrolux, refrigerador Brastemp. A sua categoria se chama refrigerador. O nome do produto é refrigerador Brastemp, ou Consul, ou o que quer que seja, por uma apenas questão de nomenclatura. Se você bota uma comparação no Google Trends, e você coloca lá geladeira e refrigerador, você vai ver que geladeira tem quatro vezes mais um volume de buscas que o refrigerador tem. Ou seja, se você for pegar a maioria dos sites hoje que trabalham com venda de refrigerador, e colocam o nome do produto como refrigerador, o nome da categoria como refrigerador, eu estou, na verdade, reduzindo para um quarto o volume de visitas orgânicas que eu teria no meu site, e ao mesmo tempo abrindo oportunidade para sites concorrentes estarem divulgando o produto deles para os consumidores certos. Então, uma coisa que é super importante você ter em mente, que o nome do seu produto não é o empreendedor, o lojista que dá, é o seu consumidor. Como ele gosta de procurar aquele produto, é como você vai aparecer para ele. Seja fazendo uma landing page, fazendo um hot site, fazendo uma categorização bem feita, fazendo uma nomenclatura dos produtos bem feitos. Então, isso é super importante, e esse exemplo é super claro, que uma coisa simples, trocando apenas a questão de refrigerador por geladeira, você consegue aumentar em quatro vezes o volume que você teria de busca orgânica, sem ao mesmo tempo depender disso para a mídia paga. Então, esse é um ponto, isso serve não só para a linha branca, mas como para N e outros categorias. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, ou você começar a montar a categorização da tua loja, vamos avaliar. De repente, camiseta, no meu site está t-shirt, mas eu vejo aqui no Google Trends, camisetas, os caras têm seis vezes mais visitas do que t-shirt. Então, vamos botar camiseta. Ah, mas eu não quero trocar o nome da categoria. Vamos criar um hot site, vamos criar uma landing page, uma outra categoria duplicada. Pensa sempre que, quanto menos você depender de mídia paga, mais você consegue sustentar a sua operação a médio e longo prazo. Esse é um outro exemplo de uma boa prática de aplicação também com relação à landing page. Então, por exemplo, a drogaria Zaraújo, esse aqui é um outro caso procurando por fraude infantil Pampers, ele não só tem o primeiro resultado na busca, como ele tem o segundo. Então, todo o trabalho de SEO que ele tem feito hoje, a parte de categorização, ele também analisa o long tail da busca. Então, apenas fraldas infantil, ele botou fralda, infantil, Pampers. Ele botou uma categoria, uma segmentação e uma marca e criou um hot site específico para isso. Então, ele conseguiu não só concorrer, estar em primeira nas buscas do Google Orgânica, dependendo cada vez menos de de mídia paga, porque realmente essa falada descartável deve ser uma palavra-chave cara no Google. Como ele não só tem o primeiro, ele tem o segundo resultado. Então, a questão de você trabalhar também em landing page e hot site, faz com que você seja concorrente de você mesmo e aumente as chances do cara não procurar um concorrente quando estiver buscando no Google. Então, fica uma dica também que, assim, criar hot site não é um bicho de sete cabeças. Você pode criar um full banner com uma imagem, colocar os produtos lá, colocar um texto. É um trabalho que uma agência não vai cobrar tão caro para fazer se for uma coisa muito simples. E depois você vai melhorando o tempo fazendo um teste a ver com ele. Mas é super importante essa questão para você poder estar bem posicionado no Google. Outro ponto, teste a ver. Sempre quando eu faço essa palestra e sempre quando eu pergunto, conversando com clientes, é muito raro você ver algum cliente que faz o teste a ver pelo mais simples que seja. Às vezes pela questão de não conhecer sistemas de teste a ver, por achar que alguma coisa é cara, achar que vai dar muito trabalho. E, na verdade, hoje em dia é muito simples fazer isso. Existem sistemas hoje de graça do próprio Google, o Google Web Optimizer, que você consegue fazer teste a ver de graça nele e você consegue direcionar 50% do tráfego para uma versão de layout e 50% do tráfego para outra versão de layout e testar qual que converte mais. E quando eu digo converte mais, não é finalização de compra. É o simples fato do cara botar o produto num carrinho. Porque a gente também tem muito caso de pessoas que chegam na página do produto e não colocam nem o produto no carrinho por algum tipo de informação, por usabilidade que não está bem organizada. Esse aqui é um caso que eu trouxe do Shopping Cama. Ele fez uma alteração super simples. Deve ter gasto 5 minutos fazendo isso. Ele trocou o texto do botão. Então, antes, o botão era adicionar a sacola, que geralmente é super comum. Hoje em dia, os botões no e-commerce é adicionar a sacola, adicionar o carrinho, compre agora, compre aqui, comprar. E ele fez um teste. Colocou assim, comprar com troca grátis. Por quê? Porque o brasileiro é um cara que gosta sempre de... está sempre procurando oportunidades e promoções na internet. E a troca, hoje em dia, acaba que é um grande diferencial para quem tem a possibilidade de poder oferecer a troca grátis. Então, ele botou e fez esse teste. Comprar com troca grátis. Não gastou muito dinheiro com a agência. Não gastou dinheiro com o sistema. Ele fez um teste super simples. E qual foi o grande resultado disso? Ele conseguiu aumentar em quase 50% a conversão em relação ao texto original. Então, ou seja, ele conseguiu mais pessoas colocando aquele produto no carrinho de compras do que ele tinha antes. Com uma coisa simples. Então, o ponto aqui é exatamente isso. Ações simples que podem parecer bobeira para vocês, para os clientes, quando a gente analisa isso, é surpreendente o que você consegue aumentar de conversão fazendo essas simples ações. Outro ponto super importante. Marketplace e afiliados. Hoje em dia é muito comum você ver o Walmart, o Extra, o Mercado Livre, a B2W, hoje em dia investindo milhões em mídia para tentar trazer novos players para vender dentro dos sites deles. Só que hoje em dia o mercado ainda é muito resistente a colocar o produto no Marketplace, por posicionamento de marca, por achar que o percentual que eles cobram é muito alto. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, não querendo defender o lado do Marketplace ou dos afiliados, mas pense o seguinte, qual que é o principal modelo de remuneração do Marketplace? É um percentual que eles cobram em cima de cada venda. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver uma venda, eles vão cobrar um percentual. Se não tiver, eles não vão cobrar. Então o meu ROI vai ser sempre positivo, porque eu só vou pagar para algum Marketplace ou para algum afiliado se eu tiver alguma venda. Eu não estou arriscando nada. Eu não estou aumentando o custo fixo da minha operação para poder expor o catálogo dos meus produtos para alguns milhões de usuários a mais. Então, é super importante vocês entenderem essa questão assim. Os Marketplaces hoje, se a gente for colocar B2W, Almarte, Senova, que é o Extra, Pontos Frio, Caso Bahia, eles detêm mais de 60% a 70% de todo o faturamento online. Você deixando de vender neles, é realmente uma decisão que não entra na minha cabeça o porquê não vender. É óbvio que existem percentuais que vão ter que repensar se cabe ou não dentro da operação, mas a conta é muito simples. Vamos supor que ele cobre 15% do valor do produto para poder vender no teu site. Então, se você vender um produto a R$100, você pagou R$15 para ele. Só que ele te pagou à vista. Ele passou pelo adquirente dele, pelo contrato com a Cielo, com a rede dele. Ele passou pelo antifraude dele. Ele te pagou à vista. Então, ou seja, ele antecipou todas as parcelas. Ele, de repente, possibilitou um produto seu que tinha um ticket médio alto ao cara parcelar em 12, em 18 vezes sem juros, que você só pode parcelar em 13, em 6 no teu site. Então, no final das contas, se você for botar todo esse custo que você tem, custo de aquisição de novo cliente, custo de adquirente, custo de antifraude, custo de gateway, custo de antecipação de parcelas, no final das contas, os 15% está sendo até mais barato do que você vender direto no site. Só para vocês terem uma ideia, hoje na VTX, a gente tem clientes que eram bem de nichos, bem específicos, que eram produtos que não vendiam hoje nesses marketplaces. Os caras conseguiram aumentar em 40% o faturamento deles vindo através desses marketplaces. E não só conseguiram aumentar o faturamento deles, como também conseguir aumentar a margem de contribuição. Então, no final das contas, eles conseguiam vender mais e aumentar o lucro líquido no final das contas. Então, assim, é uma oportunidade hoje em dia que tem, hoje, diversas plataformas, não só a VTX, mas como outras plataformas do mercado, já tem integração nativa com o marketplace. Eles estão super tranquilos para negociar, eles querem realmente cada vez mais aumentar o mix de produtos deles dentro dos sites deles. Então, assim, corram atrás, porque é um tipo de mídia que você não tem, você não vai aumentar o seu custo fixo e você é uma conversão de 100%. Então, você só paga se vender. Não só a marketplace, como afiliados também. Então, corram atrás, que é uma forma de você conseguir aumentar a sua venda sem aumentar o seu custo fixo da operação. Então, se a gente for pegar esse primeiro ponto, onde a gente trabalhou, a melhor nomenclatura das categorias, trabalhamos o aumento de conversão da página de produto para a página de carrinho, aumentamos o número de vendas vindo de afiliados ou de marketplace, vamos supor que com essas quatro estratégias, que não é nada em comum, a gente conseguiu aumentar 30% da mídia orgânica. Então, ou seja, a gente conseguiu aumentar mais visitas, aumentar a nossa taxa de conversão de produtos que foram colocados no carrinho, sem precisar gastar R$1,00 com a mídia a mais nisso. Segundo ponto, carrinho de compras. Esse é um ponto também que é super importante, que é muito difícil você ver hoje em dia sites utilizando isso. E aí, eu trouxe um pouquinho de alguns números para vocês poderem entender um pouco de o quão assustador é esse cenário. Hoje, 80% dos carrinhos são abandonados. e aqui eu botei cinco dos principais pontos por que eles abandonam o carrinho. Um, porque eles acharam o frete muito alto e realmente isso é hoje um inibidor de compras. Dois, não estavam prontos para comprar naquele momento por algum motivo, apenas estavam fazendo um orçamento, uma cotação. Três, 27% queriam apenas comparar os preços. Então, é super comum, hoje em dia, cada vez mais o consumidor está mais antenado em marketplace, em comparador de preço, em Google, Shopping. Então, realmente ele está pesquisando o preço para ver no total quanto ficaria o produto mais o frete. 25% achavam que estava acima do esperado e aí pode ser N coisas em cima de o valor do produto total mais o frete ou parcelamento de quanto poderia ser aquele produto. E 24% queriam guardar para outro momento. Então, cinco principais motivos por que eles abandonam o carrinho. E qual que é a ideia disso? Vamos imaginar que hoje uma pessoa entra no teu site, consegue passar na primeira página que já é, hoje em dia a gente tem uma taxa de rejeição média de mercado de 30%. Então, a pessoa não fica nem um segundo no site, ela já abandona direto. Então, o cara continuou no teu site, navegou em uma categoria, achou um produto e adicionou ele no carrinho. O que acontece hoje como padrão nos principais sites de comércio do Brasil, a gente esquece esse cliente. Esse cliente passou por todas as principais etapas do processo de compra, botou no carrinho e ali a gente esqueceu o cliente. Vamos correr atrás dele? Vamos fazer um e-mail de recuperação de carrinho? Vamos fazer com que de repente a gente aumente o ticket médio do carrinho para eu não precisar aumentar o meu investimento de marketing, para a gente poder aumentar o nosso faturamento. Vamos pensar que hoje o nosso ticket médio da nossa operação seja R$150,00. E se eu aumentar o meu ticket médio para R$200,00, aumentar R$50,00 o meu ticket médio no carrinho, com o mesmo número de pedidos, eu consigo aumentar o meu faturamento em 20%. Então, coisas básicas. Eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode fazer isso. Esse aqui é um exemplo da Glamour. A Glamour entende que o ticket médio hoje, por pedido dele, é de mais ou menos R$150,00. Então, as pessoas tendem a comprar um produto de R$150,00 ou alguns produtos com valores menores que totalizam R$150,00. Então, se ele já sabe que o ticket médio dele é esse, a estratégia de marketing dele é sempre quando tiver um produto no carrinho, produto solitário ou um produto com um ticket com um valor menor que R$150,00, eu vou indicar para ele poder comprar direto no carrinho algum produto que totalize no meu ticket médio de R$150,00 ou mais. Sem, ao mesmo tempo, que ele abandone o carrinho de compras. O outro ponto também super importante, é muito comum você entrar hoje num carrinho de compras, se você for perceber o layout que a Glamour está hoje, ele tem um logo que não é clicável, você só consegue voltar para navegar no site, se você clicar aqui escolher mais produtos, ele dá atenção com referência a site seguro, troca sem custo, site blindado, o cara poder se sentir seguro, ele excluiu as categorias do site, o cara não poder voltar para poder pegar outro produto ou buscar um produto, ele tirou o rodapé e deixou sem nada. Então, o seguinte, o momento que o cara chegou aqui no carrinho de compras, qual que é o meu primeiro objetivo? se ele não tem o ticket médio que eu estou esperado, eu vou indicar para ele comprar um outro produto e aí eu posso botar um produto similar ou posso, de repente, botar um outro produto. Assim como funciona no varejo físico, você vai numa loja de roupa, aí você vai escolher uma camisa, aí você está indo para o caixa, o que o cara do caixa faz? Você não quer comprar uma meia, você não quer comprar uma carteira que fica bem ali embaixo de onde o cara faz o pagamento. É a mesma coisa que a gente faz no online no carrinho. Então, você poderia estar vendendo aqui uma camisa e ao mesmo tempo vender uma bermuda, vender uma meia, uma carteira, algum produto que ele entenda que faz sentido o cara levar junto com esse produto para chegar no ticket médio dele ou, de repente, para ultrapassar o ticket médio dele sem o mesmo tempo que ele precisa sair da página. Então, quando ele bota comprar aqui, aparece um white box, um pop-upzinho que não sai da página, ele bota lá a cor, o tamanho que ele quer, finalizar, já adiciona direto no pedido e finaliza a compra. Então, de nenhum momento eu fiz com que ele saísse do carrinho, aumentei o ticket médio do meu carrinho de compras e o cara prosseguiu para o checkout. Então, isso é uma coisa super básica, é super fácil trocar o layout do carrinho de compras e você consegue aumentar o seu ticket médio, aumentar o seu faturamento e reduzir a fuga desse carrinho. Se por algum daqueles cinco motivos o consumidor realmente não comprou aquele produto e abandonou o carrinho, mas ele estava alugado por algum motivo, vamos atrás dele. E quais são as duas principais formas de você ir atrás de um cliente? Existem três, na verdade, três principais. O mais utilizado hoje em dia é o email marketing. Hoje em dia o email marketing geralmente a gente tenta duas vezes só, até para também não ficar uma coisa muito massiva de perturbar o cliente. Então, eu botei um produto lá no carrinho e abandonei. Na primeira hora, geralmente tenta fazer isso até os 30 primeiros minutos, manda uma recuperação de carrinho para ele e fala, olha, o produto que você botou no carrinho a gente está guardando o seu estoque para você. Você não quer finalizar uma compra sem dar desconto nenhum. Apenas lembrando que o produto está lá esperando para ele e se ele clicar nesse botãozinho de finalizar compra, ele já vai direto para o carrinho já alugado para poder finalizar a compra. Outro ponto muito importante, assim, por que acontece hoje em dia o abandono de carrinho? Dentro daqueles motivos, mas quando o cara de repente sai por algum motivo não estava pronto para comprar naquele momento, ele de repente foi no Facebook porque algum amigo dele mandou um chat para ele, pipocou lá a abinha lá do Facebook e ele foi para o Facebook ou de repente alguém chamou, o chefe dele chamou ele para uma reunião e ele voltou depois. Sei quantos de vocês conhecem hoje em dia o retargeting em redes sociais, que é uma das ferramentas que mais converte hoje em dia para a recuperação de carrinho. Então, você consegue tanto botar o produto que você botou do seu carrinho aqui na parte de anúncios, assim como também na sua timeline. Então, por exemplo, a cada cinco notícias no seu feed de notícias do Facebook, uma é um anúncio, que pode ser tanto um anúncio de uma página como pode ser uma recuperação de carrinho. Então, você consegue recuperar muito carrinho trabalhando essas duas opções de email marketing e de retargeting. Uma terceira que é um pouquinho abusiva e que também não tem uma conversão muito ativa, mas dependendo do ticket médio do carrinho vale a pena tentar, é via SMS. Você mandar um SMS para o cara, falando que o carrinho está lá e que ele pode voltar no site para poder comprar aquele produto. Então, assim, recuperação de carrinho. 54% a gente consegue recuperar até a primeira hora. Tenta mandar pelo menos nos próximos 30 minutos. 10% a gente consegue recuperar em até 48 horas. É muito difícil, mas, geralmente, nessa segunda opção a gente tenta atrelar isso associado a alguma promoção. Então, por exemplo, se eu mandei um e-mail marketing para ele para recuperar o carrinho, eu vi que ele abriu o e-mail, só que ele não clicou, não viu nada, mas ele abriu o e-mail, eu mando um outro e-mail para ele, depois de dois dias, depois de uma promoção de frete grátis, ou depois de algum desconto fixo, algum desconto percentual para tentar recuperar esse cliente. Por que isso? Porque eu já gastei dinheiro com ele, trazendo ele para o site. Ele já mostrou o interesse em botar um produto no carrinho. então, não tem porquê a gente não de repente tentar fazer algum tipo de benefício para trazer ele para realmente finalizar a compra. E 2% pode ser recuperado em até 7 dias. O cara estava no final de semana, não viu, aí sexta-feira ele estava vendo os e-mails dele pendentes, viu lá e meia, opa, tenho que comprar a ração do meu cachorro aqui, vou lá e compro. Então, assim, Filipe, a minha plataforma de como se não tem recuperação de carrinho por e-mail. Gente, existem hoje opções no mercado disparadores que configuram facilmente na plataforma que custam R$100 por mês para você fazer isso. Pensa que se você recuperar 50% dos seus carrinhos gastando R$100 por mês, o quanto você não está recuperando? Então, assim, vale a pena procurar, vai ter um evento o Fórum do E-Commerce do Brasil no final do mês, lá vão ter N fornecedores para poderem apresentar essa solução para vocês, corram atrás, se a plataforma não tem, procurem plataformas que tenham essa funcionalidade para poder colocar isso. A Cláudia perguntou aqui se tem alguma plataforma que pode indicar, uma que eu conheço que tem um preço bem acessível é a Alimídia, que é do grupo da LocalWeb, é uma plataforma que você consegue integrar ele via Google Tag Manager, então, você consegue fazer isso em qualquer plataforma e ele tem um custo bem acessível. Tem outros no mercado também, é bem interativo também, também faz isso, então, assim, deve ter no mínimo mais 10 opções, então, vale a pena correr atrás que tenham pessoas no mercado bem acessíveis e se você conseguir recuperar que seja 30% do seu carrinho de compras, já é bastante relevante. Ferramentas de retargeting, existem N outras também, vou citar dois aqui que são bem conhecidos, a Critell e a Sociomantic, são dois ferramentas de retargeting que funcionam não só para retargeting para redes sociais, como para sites, portais também, tem uma conversão muito boa, eu realmente recomendo porque todos os nossos clientes que usam isso têm um bom retorno, então, vale a pena correr atrás desses clientes. Então, bem, é... Então, o primeiro ponto que a gente viu é a questão de a gente aumentar a mídia orgânica e aumentar a venda se depender de custo fixo e a segunda que a gente viu foi aumentar o ticket médio em cima daquelas ações que a gente viu da Glamour e tentar recuperar o nosso carrinho de compra. Então, a gente conseguiu aumentar 30% de mídia orgânica e mais 4% do ticket médio e 20% de recuperação de carrinho. Até agora, a gente não fez nada que tenha nenhum custo inabolante para a gente poder aumentar o nosso faturamento. Terceiro ponto, checkout. Isso é muito comum e aí é um ponto super importante. Hoje em dia, é uma prática muito comum você ter check-out em uma página só. E por que o check-out em uma página só? A gente analisando no Google Analytics e vendo relatórios e pegando opiniões de clientes, a gente viu que quanto mais informação a gente pede hoje no check-out, quanto mais passos a gente tem no check-out hoje, mais a gente possibilita que o cliente abandone o check-out, não finalize a compra. Se o cara já passou por todo aquele espaço de entrar no site, categoria, produto, carrinho de compra, ele chegou no check-out, ele realmente quer comprar, o que a gente vai fazer com que o cliente não finalize a compra? Então, é muito comum pessoas perguntarem, por exemplo, RG do cliente, perguntar um monte de informação que não é necessário para o cara poder faturar um pedido e poder entregar um pedido. Deixa sempre esse tipo de informação que você quer, data de nascimento, RG, outras informações, no segundo momento. Tem que primeiro trazer essa compra, faz um processo satisfatório onde ele receba o produto direitinho em casa, no prazo que você definiu com ele, e aí sim você manda um e-mail, você manda um trigger para ele, pedindo mais informações para ele poder, para você poder melhor se comunicar com ele, um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje no Smart Checkout da Vitex, é que hoje o nosso Smart Checkout é numa página só, então a gente tem somente um processo de compra depois do carrinho de compra, a gente pede o mínimo suficiente para poder faturar uma compra. Se eu tenho o CPF dele, eu tenho o CPF para poder faturar ou mandar a nota fiscal eletrônica para ele. Se eu tenho o e-mail para poder me comunicar com ele posteriormente, e se eu tenho o endereço dele para poder entregar o produto, eu não preciso mais do que isso. Ah, mas eu queria a data de nascimento dele para poder mandar em meio de aniversário antes. Cara, faz depois. Ele vai te dar, porque ele sabe que ele vai receber promoção em cima disso. Mas se é mais um dado que ele precisa agora, deixa isso para depois. Então a gente tem algum caso aqui como o da Flávia, que é um cliente nosso da Argentina, que tinha um processo de check-out também de seis etapas, era gigantesco, e quando a gente trocou de plataforma e mudou para o Smart Checkout em uma página só, ele conseguiu aumentar em 300% a taxa de conversão dele. Ah, mas por que ele conseguiu aumentar? Como que ele conseguiu aumentar isso? Principal ponto, que é uma coisa super comum e super tradicional hoje do e-commerce. O cara botou o produto no carrinho de compras, foi para o check-out. O que acontece hoje? É muito comum nas plataformas e, de repente, sistemas de código próprio, que ele só pega a informação e captura depois. Ele não valida na hora, não tem uma resposta em tempo real do Gateway, se aquele cartão tem limite ou não, então, ou seja, o cara foi, botou todos os dados, botou o cartão de crédito, botou finalizar a compra. O que você tem? Recebemos seu pedido, muito obrigado, em breve enviaremos a confirmação do seu pagamento. Se o cara não tem limite naquele momento ali, aí você foi descobrir isso um, dois dias depois, aí você mandou o e-mail para ele, dizendo, olha, a gente viu que você não tinha limite, você não quer fazer o seu pagamento com outro cartão ou com outra forma de pagamento, e já perdeu ele. Então, assim, é muito importante você tentar fazer sempre essa aquisição do cliente na hora. Hoje, no Smart Checkout, a nossa conexão com o nosso Gateway e o adquirente é direto. Então, se por algum motivo o cliente colocou o dado do cartão errado, colocou a data de validade errada, colocou o CVV errado, que é o código de segurança, ou de repente ele não tinha limite, no momento que ele bota finalizar a compra, na hora, eu já consigo validar para saber se ele tem limite ou não, se eu posso aprovar ou não. E aí, se ele não tiver algum desses erros, de não ter limite, está com o número do cartão errado, está com o CVV errado, eu consigo fazer na hora que ele preencha com outro cartão ou na hora troque para boleto bancário ou para débito em conta, para ele poder finalizar aquela compra. Então, o checkout hoje em dia é um dos pontos onde tem que ser sempre super bem trabalhado nessa parte. Usabilidade também. Hoje em dia é muito comum os sites não serem mobile. Ah, beleza, é caro realmente fazer um site mobile com as agências hoje em dia, não são todas as plataformas que suportam, mas você pode pelo menos fazer o teu carrinho e o teu checkout mobile. com isso você consegue aumentar a sua conversão enorme porque ele consegue navegar no site com o site de ser mobile. É complicado, mas ele consegue. Agora, na parte de finalização de compra, quanto mais você consegue viabilizar uma usabilidade boa para tablet, para celular, você consegue aumentar a sua conversão. Então, para a atualização online é super importante. Pergunta hoje para a sua plataforma, para o seu gateway, se eles têm essa funcionalidade, e como e se não tem, como que faz para poder implementar isso que vocês vão ver um aumento significativo na venda de vocês através do aumento de conversão no checkout. Então, é super importante. Esse aqui é um exemplo do Mambo, que é um cliente nosso no supermercado, é de como que é hoje o checkout da Mambo. Seguindo o mesmo conceito do carrinho de compras, você vê que o layout também é super simples. Mambo, para saber que continua no site, central de atendimento, então, geralmente o pessoal bota o telefone, bota o WhatsApp, que também está sendo bastante comum hoje para atendimento ao cliente, bota um chatzinho online. Se qualquer momento que ele estiver inseguro, tiver alguma dúvida, cara, ele não tem que voltar para o site, ir lá no rodapé, pegar o telefone e ligar para você. Já bota direto aqui na cara dele, nessa área aqui, porque qualquer dúvida que estiver naquele momento, tem que ter alguém para detender. A gente não pode perder esse cliente, esse cliente que conseguiu chegar até os 2% das pessoas que chegam no checkout. Então, sim, corram atrás. Então, aqui, os dados pessoais que a gente pede hoje em dia, nome, telefone, CPF, direito de entrega, então, eu boto o CEP, aquele de preenche, eu só boto o meu número e o meu apartamento e a forma de pagamento. Cartão de crédito, finalizar compra. Checkout super simples, o cara consegue finalizar uma compra aqui em menos de um minuto, para poder preencher todos esses dados e a gente não pede esse cliente no momento do checkout. Outro ponto super importante, que é o PCI Compliance. Pela Vitex, hoje em dia, ser PCI Compliance, a gente consegue gravar o cartão de crédito. Então, por exemplo, para sites que hoje em dia tem um percentual de recompra muito alto, como alimentos, como moda, como utensílios do dia a dia, é muito comum o cara sempre estar comprando novamente no site. Se eu gravar toda a informação dele e eu só peço pelo código de segurança, eu consigo trazer o processo de checkout, que antigamente demorava mais ou menos dois minutos, para 20 segundos. Então, o cara não dá nem tempo para ele pensar em desistir. quando ele botou aqui o código CVV e finalizou a compra, ele já botou o cartão de crédito dele, já faturou, já está sendo enviado e ele já não pode nem mais desistir. Então, assim, quanto mais rápido for o seu processo de compra, mais você conseguir passar umas habilidades para o cliente, menos tempo ele tem de poder pensar se ele vai procurar esse produto em outro site porque é mais barato ou não. Ele vai pensar que aqui ele tem mais dinamismo, já está com tudo gravado, já conheceu a operação, já consegue converter. Ah, beleza, minha plataforma também não é PCI compliance. Às vezes, o gateway pode ser. Pergunta qual que é o gateway que a plataforma hoje em dia utiliza, a gente vale muito a pena. É muito comum hoje em dia, não existe esse problema de segurança, de, ah, mas o cara vai ficar com medo de botar o cartão de crédito dele lá. É muito comum hoje em dia o pessoal comprar porque quando o cara compra ele já está confiando. então, hoje em dia o consumidor está cada vez mais inteligente. É muito difícil ele arriscar como antigamente era comum você ter um monte de loja pirata que era só chupa cabra de cartão de crédito. Então, assim, quanto mais você passar a segurança de certificado, site blindado, de discernimento, o fato de você ter loja física também é muito positivo para o consumidor porque qualquer problema que ele tiver ele tem algum lugar que ele pode bater lá e reclamar os direitos dele. Isso para a recompra é matador. Você conseguir fazer uma recompra onde ele só precise colocar os três de cartão de crédito dele você consegue aumentar a sua taxa de recompra significativamente e cada vez mais depender menos de mídia paga. Então, assim, procurem o gator de pagamento de vocês, procurem a plataforma e perguntem sobre o PCI Compliance que fala que vocês querem gravar o cartão de crédito no site de vocês. Então, a gente conseguiu com isso aumentar em 15% a taxa de aprovação dos pedidos. Por que taxa de aprovação? É porque realmente a gente conseguiu capturar. Ou seja, na verdade a gente faturou ali 150 mil mas para poder faturar 150 mil eu capturei em termos de pedidos capturei 200 e poucos mil reais. Por quê? Depois de todo o processo que ele passa pelo check-out a gente tem o último que é o mais doloroso da operação ao meu ver que é a questão de taxa de aprovação. A taxa de aprovação ele passa por dois pontos. Um, taxa de aprovação do gator de pagamento então, ou seja, é o quão rápido o gator de pagamento é para puxar a informação do teu site levar para o teu adquirente para a rede para a Cielo para a GetNet para a Stone e voltar a informação com aquele cartão de crédito se tem limite ou não é válido ou não. Nesse processo você tem uma perda que pode ser uma perda por delay ou seja, demorou muito o tempo de retorno porque o adquirente a rede ou a Cielo estava disponível naquele momento e você perdeu aquele pedido. É super importante que no gator de vocês tenha redundância. O que é redundância? Eu tenho um contrato com a Cielo e com a rede ou com outro adquirente. A partir do momento que eu passei na Cielo e a Cielo estava indisponível isso acontece bastante é muito comum eu tentar automaticamente passar em questões de milissegundos na rede e não perder aquele cliente. Porque se naquele momento você deu como cancelado por motivos de gator por não conseguir levar a transação de volta para o teu checkout e o cara tem interesse em comprar aquele produto na hora ele vai procurar em outra loja. E aí você gastou dinheiro para trazer aquele cliente e ele não converteu. Então é muito importante. Outro ponto é taxa de aprovação de antifraude. Então além de a gente conseguir ter uma perda bem grande nessa taxa de aprovação a gente também perde na aprovação do antifraude. Só para vocês terem em termos de dados. Aqui eu peguei um caso da Tecnos que ele tinha uma taxa de aprovação de 73 pedidos de 73%. Então a cada 100 mil que ele transacionava 73 mil ele conseguia capturar. Ele conseguiu passar isso para 94% depois que ele migrou para o gator da Vtex porque a gente realmente tem todas as funcionalidades de poder ter redundância de gator de pagamento poder fazer o pré-autorização na hora. E outro ponto é o antifraude. Então vamos supor que você tenha desses 94 mil que o grupo Tecnos eles conseguiram capturar aí isso passa pelo antifraude. Aí desse antifraude 20% estão sendo cancelados por algum motivo. Se você tem uma taxa de cancelamento de pedidos capturados de mais de 30% de 40% de 50% não pense que isso é normal. Procure outro gator de pagamento outro antifraude. A gente também tem N soluções no mercado também todas elas vão estar no no fórum do e-commerce Brasil se você conseguir recuperar 10, 15% de aprovação do gator de aprovação de taxa de antifraude a gente não fez nada de diferente e conseguiu aumentar o nosso faturamento. Então assim vocês hoje tem opções no mercado opções muito boas não caiam no comodismo de achar que a solução que vocês tem hoje é a melhor do mundo. Façam testes. Tentam sempre pesquisar se vocês estão na média do mercado se a taxa de conversão de vocês é compatível com a taxa do e-commerce do Brasil se a taxa de aprovação é compatível se a taxa de aprovação do antifraude é compatível para você poder saber e poder negociar com o teu antifraude. De repente o cara está configurado para ele poder fazer antifraude para celular que é a categoria que mais tem fraude no Brasil e você vende roupa porque a taxa de fraude é baixíssima. Então estejam juntos sempre os seus fornecedores conversem com eles porque é muito importante vocês terem essa noção que vocês cada vez trazendo um pouquinho de percentual ali e ali você consegue aumentar. Por último a questão é a seguinte gente vamos trabalhar a recompra depois que o cara entra no site finaliza uma compra com vocês e ele faz uma tem uma experiência positiva cara começa a mandar um e-mail para ele mais segmentado dá um percentual do que ele gastou de pedido dele como crédito para a próxima compra se ele gastou 100 reais numa primeira compra dá 10 reais para ele de crédito para ele poder gastar no site de novo e dá um limite para ele bota que ele tem que gastar isso no máximo em sei lá em 60 dias para ele voltar a comprar porque se fizer esse teste você vai ver que esses 10 reais que você está dando para ele de crédito é muito mais barato do que o custo de aquisição que você tem de cliente novo então começa a se comunicar e começa a trabalhar melhor a base de cliente de vocês que já tiveram uma experiência positiva que a conversão vai ser muito maior então assim manda e-mail marketing não entre em nossa questão guiar mas o e-mail marketing está morrendo ainda funciona bastante ainda tem clientes que sobrevivem só de e-mail marketing trabalham com um upsell ou seja cliente que de repente comprou uma ração de cachorro vende para ele um potinho vende para ele um bebedouro começa a entender um pouco o perfil do consumidor e começa a segmentar a sua base então esse aqui é um outro exemplo também com relação ao iPhone por exemplo eu sei que todo consumidor amante hoje em dia de app que compra o iPhone ele costuma comprar o iPhone novo então se o cliente tem essa essa questão que ele quer um celular novo quando lançar já manda para ele já cria um cluster de clientes que compraram produtos da Apple celulares da Apple e já manda para ele um amigo segmentado depende com desconto ou com a pré-comp que ele pode comprar antes que todo mundo começa a trabalhar um pouco mais segmentado esses pontos para fortalecer cada vez mais a recompra então assim vendo por todos esses quatro pontos que a gente passou aumento da média orgânica aumento do ticket médio recuperação do carrinho aumento da taxa de aprovação dos pedidos aumento do faturamento de recompra no final todos esses pontos que a gente foi e aqui eu não coloquei nenhum percentual maluco são bem realmente concitos dentro dessa dessa apresentação a gente faz aqui uma pequena comparação com o cenário anterior e um novo cenário então vamos supor que esse cliente ele investia 40 mil de marketing e faturava 475 mil reais que no final das contas o que sobrava era 332 depois de toda a parte de aprovação e etc se a gente pegar todas aquelas premissas de aumento de taxa de conversão aumento do 54% de aumento de taxa de conversão então ele passou de 1,5% para 2,31% ele aumentou o ticket médio dele de 399% para 415% ele começou a vender agora meia junto com camiseta ele aumentou o número de visitas orgânicas dele de 23 mil para 30 mil porque ele trocou a categoria dele de t-shirts para camisetas e ele também trocou o gator de pagamento e o antifraude dele ele passou de 70% de taxa de aprovação para 88% no final das contas ele faturou 760 mil reais investindo metade do que ele investia de marketing e a receita líquida dele a margem de contribuição dele aumentou também porque ele começou a vender para marketplace onde os custos que ele tinha eram muito maiores do que no vendendo sozinho então assim o objetivo desse webinar de hoje era também assim mostrar formas que você tem de conseguir reduzir seu investimento de marketing em 50% de 40 mil para 20 mil reais e ao mesmo tempo aumentar o faturamento somente trabalhando essas questões que você consegue trabalhar dentro do seu site sem depender muito de plataforma sem depender muito de investimentos altos com a agência fazendo coisas simples que geralmente não é muito comum para o pequeno e para o médio logista isso geralmente é muito feito por grandes porque eles sabem que se eles aumentarem um pouco percentual eles aumentam o faturamento deles em alguns milhões para o pequeno ele não é tão comum mas sim hoje em dia existem N ferramentas no mercado que vocês conseguem conseguem trabalhar isso de uma forma barata e ao mesmo tempo conseguir reduzir o teu investimento de mídia e conseguir aumentar o faturamento de vocês eu vou abrir agora um pouquinho galera para a pergunta quem tiver pode falar aqui pelo chat que eu respondo saber um pouquinho também como que foi vocês gostaram do conteúdo como que foi no final da apresentação quando vocês saírem vai ter um questionário com feedback que é do próprio Como Cê Brasil poder avaliar se a palestra foi legal até para a gente poder cada vez mais fazer uma apresentação mais concisa para vocês de acordo com o que vocês estão precisando de mercado eu acho que a gente tem mais cinco minutinhos né Maria Clara para poder fazer algumas perguntas gente é muito importante não é querer fazer o jabá do Como Cê Brasil não mas quem tiver oportunidade aparece lá no evento vai ter muito conteúdo é importante para vocês poderem agregar bastante a operação de vocês vou ter muitos fornecedores que eu comentei aqui que são super acessíveis tanto para o pequeno quanto para o médio então sim pertam dois dias da sua semana mas vale a pena ir lá no evento para poder prestigiar os palestrantes que vão estar lá e principalmente conhecer esses fornecedores que estão dispostos a ajudar vocês a poder vender mais e realmente diminuir cada vez menos a dependência hoje que a gente tem hoje do Google de link patrocinados gente quem quiser a apresentação pode me passar um e-mail meu e-mail está aqui felipe.vtex.com eu vou disponibilizar um link online vocês podem baixar a apresentação lá e qualquer dúvida a gente pode se comunicar por e-mail fique à vontade para perguntar e bem a gente vai estar também lá no evento do E-Commerce Brasil eu vou estar lá nos dois dias lá no estande no estande da Vetex quem quiser me conhecer lá pessoalmente conversar sobre esses pontos aqui eu vou estar à disposição também é Fórum E-Commerce Brasil se você botar no Google tem um link lá se eu não me engano acho que é e-commercebrasil.com.br barra fórum ainda está vendo as inscrições lá quem quiser também a gente tem um cupom de desconto para as inscrições pode mandar para mim que eu mando para vocês também o cupom 30% de desconto para para quem for amigos de Vetex mas não deixem de ir que vale muito a pena vai ter muito conteúdo legal para para vocês conversarem e eu vou estar pessoalmente lá para a gente poder falar também caso tenha alguma dúvida mais que ficou no meio dessa apresentação esses 30% de desconto são para na verdade a gente tem todos os patrocinadores do Fórum do E-Commerce Brasil tem esse esse desconto ele é um desconto por tempo limitado e é um desconto por números limitados também então a gente ainda tem alguns quem tiver realmente interesse em ir ao evento já me manda lá um e-mail que eu já passo o desconto para vocês se eu não me engano acho que o desconto vai até semana que vem mas é fica a vontade de me perguntar Guilherme fez uma pergunta aqui alguma dica além do behavior para aumentar conversão por e-mail marketing Guilherme hoje em dia email marketing se você for acompanhar também pelo Google Analytics de abertura de e-mail é muito comum que as pessoas abram os e-mails pelo celular assim como existe versões mobile responsivas para site também existe email marketing responsiva e email marketing mobile então na hora de fazer um layout além da segmentação que é super importante para você cada vez impactar o teu cliente com conteúdo mais assertivo porque hoje em dia o cara recebe 500 500 email marketing por dia quando você segmenta você tende a ser mais assertivo e se você faz um email marketing mobile ou um email marketing responsivo você consegue ter uma taxa de cliques melhor então é um outro ponto também mas principalmente automatizar automatiza essa ferramenta de email marketing em cima de produtos que o cara navegou no teu site produtos que ele botou no carrinho é muito comum você, por exemplo ter um site da Amazon você começar a navegar em um monte de livro lá você vai começar a receber email marketing do livro que você leu livros do mesmo autor e livros da mesma categoria desse livro que você navegou no site sem que você tenha nem comprado o produto nem do carro então vale a pena você pensar nisso gente manda um email para mim felipe arroba vtex.com que eu não tenho acesso ao email de vocês aqui pelo pelo webinar mas manda um email que eu compartilho a apresentação e gente muito importante quem estiver saindo do chat do webinar faz um deixa um feedback lá para para o pessoal do e-commerce Brasil cada vez está trabalhando melhor em cima de um conteúdo para a gente fazer para vocês de uma forma gratuita tá bom obrigado a todos pela pela essa hora de conteúdo e até a próxima